Convido o vereador Batista para fazer a leitura bíblica. Enquanto conduziu, já tiveram um certo simião de sirene, que voltava do campo, impuseram-lhe a cruz para que o carregasse a trair de Jesus. Lucas, 26, versículo 1. Passaremos a leitura da ata. A ata da 48ª Sessão Ordinária do 1º Público Legislativo, realizada no dia 8 de junho de 2015, às 17h, no Plenário desta Casa. O Sr. Presidente Ricardo Gorgel, ladeado pelos Sagatários I. Antônio Batista Barros II, Valério Filipe Santiago, além dos demais edifes, Abidente Salustiano, Clênio José, Francisco Judas, Giovanni Júnior, Gustavo Negócio, Amito Radimaca, Aniguel, Giovanni Alves, Cátia Carvalho, Manuel Diniz, Paulo Barbosa, Paulo Estevam, Rosana Taveira e Sheila Cristina. Ausente com falta justificada, o vereador Alinei. O Sr. Presidente Ricardo Gorgel, sobre a proteção de Deus em nome do povo parramenense, deu para abertura a sessão, convidando a velha do Recate, para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida em capítulo 43, versículos 1 e 2 do livro de Isaías. A ata da 41ª Sessão Ordinária foi lida e aprovada por anonimidade dos presentes. O expediente do dia constituiu de projeto de lei ordinária nº 35, barra 2015, pareceres da Comissão Permanente de Constituição e Legislação em Radação Final ao projeto de lei ordinária nº 27, 2015, projeto de lei ordinária nº 29, barra 2015, projeto de lei ordinária nº 31, barra 2015, pareceres da Comissão Permanente de Saúde, Educação e Assistência Social, projeto de lei ordinária nº 18, barra 2015, indicações 379, 381, do vereador Eliane Guedes, 390 e 391, da Autoridade do vereador Clânio José dos Santos, indicação 398, barra 2015, da Autoridade do vereador Gustavo Negócio, comunicados do Ministério da Educação. Encerrando o pequeno expediente, o senhor presidente passou a ordem do dia comunicando que está na pauta do projeto de lei complementar nº 8, 2015, autor do Poder Executivo Municipal. Seguindo, o presidente submeteu ao plenário para que a votação do projeto citado fosse nominal. O plenário aprovou por unanimidade. Prosseguindo, colocou o projeto de lei complementar nº 8, 2015, a discussão que o vereador Rosano Tavete da Cunha falou que converseu com o prefeito Maurício Marques e ele liberou a bancada para que, democraticamente, os vereadores decidam. Em seguida, o vereador Francisco Gildas de Figueiredo falou a favor do projeto e o vereador Valério Felipe Santiago falou contra e expondo as questões dentro da lei. Encerradas as discussões, o referido projeto foi colocado em votação nº 9, foi aprovado por 14 votos favoráveis, uma abstenção e um voto contra. Votaram a favor Clênio José dos Santos, Rosano Tavete da Cunha, Paulo Barbosa, Jová Alves, Paulo Estevam, Cátia Carvalho, Manuel Diniz, Hamilton Rademar, Guilherme Guedes, Cheira Cristina, Francisco Gildas, Abidente Salustiano, Gustavo Negócio e Giovanni Rodrigues Júnior. Todos justificaram seus votos. Votou contra o projeto o vereador Valério Felipe Santiago e absteve-se de votar o vereador Antônio Batista Barros, que justificou seu voto. O presidente Ricardo Gugel disse que se fosse votar, votaria a favor do projeto. Não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria liberal, o senhor presidente deu para encerrar a sessão, convocando o outro para o dia seguinte do corrente mês e horário regimental. Para constar, eu, Valério Felipe Santiago, segundo secretário, fiz lavar presente a ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa de diretora. Plenado de Otomar Medeiros, 8 de junho de 2015. Ricardo de Laruí, Alencar Gugel, presidente. Cátia Carvalho de Lima, vice-presidente. Antônio Batista Barros, primeiro secretário. Valério Felipe Santiago, segundo secretário. Lida a ata, senhor presidente. Ata em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Passaremos a leitura do expediente. Indicações. Indicação com a 131 de 2015. Senhor presidente, senhor dos vereadores. Sheila Cristina Cunha de Andrade Bezerra. Vereador, indica ao chefe do poder executivo, Maurício Marques dos Santos, Secretaria Municipal do Serviço Urbano, que seja realizado esse esforço no sentido de elaborar um projeto de iluminação, tornando a iluminação mais potente com luzes brancas ou de LED, melhorando o serviço de iluminação pública da Rua dos Jasmins, localizado no bairro Piú, distrito, nesse distrito, distrito desse município, em exemplos de outras vias de nossas cidades. Indicação, senhor presidente, senhor dos vereadores. Indicação 453. Giovanni Rodrigo Júnior, vereador, indigo e excelentivo, senhor prefeito municipal de Pernambuco, Maurício Marques dos Santos, extensiva Secretaria Municipal do Serviço Urbano, censur para que seja providenciada a troca de lâmpadas amarelas, baixa potência por lâmpadas brancas, maior potência da Rua Praia de Barreto, 200, loteamento, Andréa Carolina, bairro de Nova Parnamirim, segue documentação de solicitação em anexo ao baixo assinado. Indicação 458.2015. Senhor presidente, senhor dos vereadores, Cátia Cavalho de Lima, vereadora, Vem reinterar as indicações 146.2007.495.2013. A excelentiva, senhor prefeito, extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas, para que seja realizada a pavimentação pelo método Bripá, da Rua Pitombeira, no bairro da cidade de Vida, nesta cidade. Indicação 460.2015. Senhor presidente, senhor dos vereadores. Cátia Carvalho de Lima, vereadora, Vem reinterar a indicação de número 23.2013. A excelentiva, senhor prefeito, Maurício Marques, extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas, para que seja realizada a pavimentação pelo método Bripá, da Rua Babassu, no bairro da cidade de Vida, nesta cidade. Indicação 468.2015. Senhor presidente, senhores vereadores, Sheila Cristina Cunha de Andrade Bezerra, vereadora, indica o excelentíssimo governador do estado do Rio Grande do Norte, senhor Robson, mesquita de Faria, extensivo ao Departamento de Estradas e Rodais do Rio Grande do Norte, DR, que viabiliza esforço para realizar serviços de recapiamento do asfalto, assim como a operação tapa-buraco na rodovia RN 063 e Rota do Sol, trecho do bairro de Pium, distrito próximo ao Centro Social Mário Medeiros, pertencente ao nosso município, nesta cidade. Indicação 469. A Rosana Taveira da Cunha, vereador, indica o excelentíssimo chefe do executivo municipal, senhor Maurício Marques dos Santos, extensivo secretário municipal de turismo, esporte e lazer, conjuntamente com a Fundação Parnabinim de Cultura, que esteja realizado esforço no sentido de possibilitar a execução da lei ordinária de número 1689, cujo objetivo é a interdição das vias públicas em dias, horários específicos, possibilitando às crianças, jovens e adultos, a praticar as mais variadas atividades culturais, esportivas, artísticas e lúdicas. Com esse fim, solicitamos a implantação da execução deste preito na Avenida Cachorro Vieira Réz, bairro Coabinal, nos dias de domingo, nesta cidade. Lido o expediente, senhor presidente. Antes de eu passar a palavra ao vereador Batista, eu quero aproveitar e parabenizar a equipe de futsal da Câmara Municipal de Panamirim, que participou, inclusive, está aí um atleta aí, Alessandro, o nosso cinegrafista, que tirou em terceiro lugar a Câmara Municipal, então, quero parabenizar no futsal, na Copa da CDL. Então, eu quero aqui registrar e parabenizar a equipe, para que o ano que entra, pelo menos o segundo ou o primeiro, viu, Alessandro? E também agradecer aos vereadores, o quadro da Câmara Municipal de Panamirim, que na semana passada, a Câmara foi para o bairro de Jockey Club, e dizer que mais uma vez foi um sucesso. Então, quero parabenizar e agradecer a todos os funcionários da Câmara Municipal de Panamirim. Eu passo a palavra ao vereador Batista. Sr. Presidente, eu vou ocupar aqui a minha tribuna. Diversas vezes nós temos conversado a respeito dos tapa-buraco, inclusive naquela via Olavo Montenegro. É incrível. Não tem 30 dias que foi feito um serviço de tapa-buraco. e já está, do mesmo jeito, o pior. Ali não tem jeito, tapa-buraco, ali ou faz um arrecapeamento, ou então... É um trabalho de recapiamento, porque, na realidade, as chuvas, elas são inimigas do asfalto. Quando é bem feito, já atrapalha. Imagina quando vai se fazer o paliativo. Isso aí nós estamos registrando, e quem passa lá já vê que está do mesmo jeito ou pior. Uma outra coisa, Sr. Presidente, é que... é uma coisa que nos deixa muito satisfeitos e contentes. Eu, quando estava na Secretaria de Trânsito e Transportes, nós fizemos, por nosso intermédio, da nossa gestão, algumas obras de sinalização horizontal e vertical. E quando terminamos aquele serviço lá, o vereador Geovano, lá de Nova Parnamirim, na Petra Kelly, é o Marinho, o vereador me ajuda a continuidade da Petra Kelly. Maria de Jesus, aquela lá do Salesiano, onde é o gabinete da vice-prefeita, Aníbal Brandão. A gente fez aquele trabalho, contratamos uma empresa, e foi feito. E o Ministério Público, já depois que eu saí lá, foi fazer uma investigação por denúncia que a obra não houve a contratação legal através dos seus procedimentos legais e que houve superfaturamento. Algumas denúncias que, às vezes, o pessoal do CONTRA sabe fazer um relatório em cima disso, para fazer a denúncia. E, para a minha satisfação, eu até recebi hoje, e a Prefeitura recebeu, e encaminhou para mim uma cópia, o resultado dessa ação civil, e por isso se tornou uma ação civil pública. Eu mandei buscar ali o resultado, mas a minha assessoria não está encontrando, não sei por quê. Primeiro, eu quero elogiar o trabalho feito pelo Ministério Público, que é o papel deles é de investigar. Mas, no seu relatório de arquivamento, os técnicos desta promotoria, engenheiros e arquiteto, com a fiscalização que foi feita, não encontrou nenhuma normalidade, nem da empresa, nem da contratação, nem dos valores. Embora tenha sido três anos depois, mas ainda se constata que lá estão os tachões, as tachinhas, a sinalização horizontal e vertical, não, não há perfeição, até pelo desgaste do tempo, reconhecendo e encaminhando para a Procuradoria Geral do Estado a conclusão do processo que nada foi encontrado irregular e por isso, por esse motivo, arquiva-se e publique. Então, assim, às vezes, nós que somos gestores públicos, até incomoda ou incomodamos, se incomodamos alguma vez, pela ação da promotoria no que se diz no cumprimento da lei. Mas, senhor presidente, eu vou encerrar, porque eu estou vendo que nenhum variador está dando atenção às minhas palavras que eu estou falando e eu queria só dar esse recado e me dou por satisfeito. Eu tenho uma coisa, posso? Eu vou falar, eu esqueci. A respeito do rasteamento do câncer de mama, a quantidade, começou, o carro começou a trabalhar no dia primeiro, na terça-feira, e eu tive uma informação hoje que atenderam já quase 500 procedimentos essa semana. Quase 500 procedimentos essa semana já foi feito, só essa semana, quase mamografia do rasteamento do câncer de mama. E hoje, ele estava no Jockey Club, o ex-variador Creni esteve lá, no Jockey Club, e vai passar três dias, essa semana, não sei se é quinta, sexta e sábado, até meio-dia eles fazem isso, no estacionamento da Secretaria de Saúde. Vai amanhã, eu acho que para Santa Teresa, Monte Castelo, mas o importante de tudo isso, seu presidente, seus vereadores, é que no máximo, em 12 dias, eles estão zerando o acervo que tinha lá desde 2012. Vereador Batista, eu gostaria de partir a vossa lência. Desde 2012. Com certeza, até a próxima semana, vereador Giovanni, a mulher de 50 a 69 anos, ela vai receber hoje, a sua requisição para o exame, e vai realizar, vai fazer o exame amanhã. Quer dizer, é uma coisa assim, que gratifica a todos nós, e é uma coisa que, e que a gente fica pensando, como pode acontecer as coisas, faz, e não só isso não, tem muitas coisas, vereador Giovanni, vereador Paulo, tem muitas coisas que podem acontecer, podem não representar nada para mim, para nós aqui. Mas vocês precisam ouvir o depoimento das senhoras que estão há cinco, seis meses, de outras que já se tornaram óbito. A gente sabe que não é só esse programa, não é só fazer a mamografia, é o rasteamento, é o acompanhamento pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde, no acompanhamento daquele procedimento que dá positivo, com condições de retornar a pessoa com toda satisfação e autoestima para o convívio da sociedade, porque nós sabemos que o CA é ingrado por isso, ele não manda recado, ele não diz, quando ele abra a boca já está mandando cavar a sepultura. a doença que tem, ele mata muito mais do que a AIDS por isso, porque você não sabe se está doente, quando você vê que está doente é quando está para morrer, é rápido. E nisto aí, eu estive conversando com uma senhora, ela disse, não, não tem dor porque incomoda e as mulheres têm até uma rejeição, mas tem que ter, ela é digital, mas o procedimento tem que apalpar, não é vereadora? Tem que apalpar para poder, para poder fazer a leitura, para poder a fotografia. Então, assim, estou passando para a vossa excelência, concedo uma parte ao novo vereador Judácio. Vereador, eu quero primeiro agradecer a vossa excelência pela parte e enaltecer a iniciativa de vossa excelência na medida em que consegue trazer um serviço de tão grande importância para a população do Panamirim. Mas gostaria também de chamar a atenção de todos os novos vereadores que na hora que chega um serviço desse e tem uma demanda reprimida desse tamanho é porque logicamente que a saúde do município ela não funciona. Porque se ela funcionasse, vereador, esse esse serviço ele não teria todo esse passivo de pessoas que precisam fazer a mamografia aí numa lixa de espera há cinco, seis meses. E esse procedimento ele é de responsabilidade do município porque é um procedimento de média complexidade. A saúde do Brasil hoje ela ela passa por uma situação extremamente difícil. Primeiro porque se tirou o recurso da saúde com a perda da CPMF com com o crescimento do Bolsa Família que é retirado do recurso da saúde a gente sabe que houve uma diminuição grande no financiamento. E se a gente avaliar as responsabilidades elas não são cumpridas. O governo do estado por exemplo aí o governador Robson ele assumiu o governo do estado e está tentando de toda forma resolver os problemas de Valfredo Gugel e de outros hospitais que tem aqui mas a gente sabe que nessa área de dos exames de alta complexidade que é de responsabilidade do estado e que o município de Parnamirim ele compartilha porque normalmente ele compra pacotes justamente para ajudar o governo do estado para partilhar esse serviço mas nesse segmento de ressonância tomografia quando as pessoas realmente precisam aí onde está a dificuldade do aerodobatígio porque muitas vezes passam até seis meses sem ter condições sem sem conseguir marcar esses exames o cateterismo a ressonância magnética a estomografia a sintilografia e outros exames de alta complexidade então a situação da saúde é realmente muito difícil o município de Parnamirim ele precisava em primeiro lugar montar um sistema de inteligência dentro da saúde para tentar medir essas demandas que realmente fica sem ser cumprida e tentar acompanhar esse procedimento o mais ágil possível porque na medida em que vossa excelência consegue trazer para aqui para o município um serviço desse que já existe vereador Ricardo há muito tempo porque os secretários de saúde que deveriam estar antenados o vereador o vereador lógico que ele tem a responsabilidade mas a responsabilidade capital é do secretário de saúde então por que o secretário de saúde não não corre atrás não vão ver dentro dos ministérios o que é que tem o que é que o governo federal oferece além do recurso que são que são transferidos e isso acontece justamente porque ou você tem um secretário que não tem competência que não tem um corpo técnico que prepare essas questões ou você tem um secretário que não tem realmente interesse que era o que acontecia aqui em Panamirim com o ex-secretário não sei se Henrique vai melhorar a questão da saúde mas a saúde ficou parada o ex-secretário de saúde é um cidadão que não tem a menor condição de ser secretário de saúde primeiro porque não tem conhecimento técnico não tem conhecimento técnico na área de saúde a área dele eu acho que até jornalista não sei nem se escreve alguma coisa consegue escrever mas não tem competência para ser secretário de saúde não tem o desejo e a vontade e a confiança de montar uma equipe que pudesse auxiliar e fazer com que a secretaria de saúde ela funcionasse e não tem também o desejo de servir a população porque eu conheço de longas datas e sei que é um cidadão totalmente frio e adverso com relação ao sofrimento daquele que realmente precisa então um elemento daquele não deveria nunca ter passado pela secretaria de saúde que botasse ele lá na outra secretaria num canto que não tratasse com pessoas porque para ser secretário de saúde tem que ter todas essas virtudes tem que ter vontade tem que ter cuidado com a população zelo tem que pensar que no sofrimento das pessoas quando procuram um posto de saúde uma unidade quando procuram um local para fazer um exame de um procedimento que se tem uma dificuldade maior tem que ter competência vontade e o secretário realmente não tinha eu espero que Henrique realmente devolva ou faça pela saúde o que ela realmente merece eu parabenizo a vossa excelência pela iniciativa eu não sei se vossa excelência teve na audiência pública que foi feito nesta casa e foi colocado muito bem aqui o que é esse projeto de rastreamento do câncer de mama no estado do Rio Grande do Norte mesmo com essa deficiência Panamirim foi o segundo município que mais fez esse procedimento mas porque numa caminhada acanhada porque ele é conveniado e as clínicas conveniadas o município depende delas de um atendimento que para isso é que não atenda a demanda não atenda a demanda conveniada e depois vereador se não fosse com o prefeito e com o secretário de saúde nada disso acontecia porque o pessoal está aí acontecendo esse procedimento dentro do sistema do município dentro do sistema da secretaria de saúde eu quero aqui dizer que o secretário Henrique ele foi de um pronto atendimento claro não podia ser diferente mas um pronto atendimento de imediato uma coisa que era para acontecer dentro de 90 dias aconteceu em 30 dias ele botou a equipe dele para trabalhar junto com a empresa para que pudesse chegar rápido em Parnamirim e dizer que me travou agora me aparte logo aí me dê eu dou a parte a Cátia pediu pela ordem Poitaveira pediu pela ordem Cátia só queria acrescentar acho que o vereador de idade não estava na nossa audiência que a própria promotora ela no discurso dela aqui na fala dela ela esclareceu uns pontos que acho que essa casa não tinha também conhecimento porque são questões pontuais assim questões técnicas viu vereador e que esse trabalho do rastreamento ele foi aprovado pelo ministério das cidades com unidades móveis e não existe aqui no estado nenhuma empresa especializada para fazer esse tipo de serviço então essa empresa eu acho que até no nordeste é ela quem está cobrindo toda a área não só Parnamirim mas não só Rio Grande do Norte mas o Ceará Paraíba e o Pernambuco então assim a gente ficou muito satisfeito inclusive a promotora aqui e aí a gente ficou tranquila porque partiu de um representante de um órgão apolítico que ela tem cobrado a questão da prevenção do câncer de útero e isso pelo município é um caso já sanado porque o município conseguiu atingir o quesito assistência no que diz respeito a prevenção do câncer de útero e parabenizou aqui esse momento que a gente que acompanha a saúde do município também nos sentimos à vontade e assim satisfeitos por a coisa estar realmente acontecendo eu entendo a preocupação de vossa excelência porque esse é o nosso papel de se ver realizar aquilo que a população deseja inclusive no caso tão sensível e tão preocupante quanto é a prevenção de câncer seja ele de que forma for o próstata e o útero e para não esquecer a questão do laboratório que hoje Henrique depois que voltou para a secretaria conseguiu fazer um feito que a própria promotora vinha pedindo exigindo por diversas vezes que era o resultado que hoje aliás não é só o resultado hoje não se faz mais exames de sangue aqueles exames hemograma básicos em nenhuma clínica o próprio laboratório municipal é quem está fazendo e a pessoa o paciente ele já tem hoje acesso pela internet então realmente a gente vê que Henrique é um cara que entende é ágil e tem força de vontade então a gente fica satisfeito com esse trabalho era só isso vereador obrigado se não apaga o vereador Taveira o líder do prefeito não justamente é porque eu ia falar sobre isso o vereador Gildas ele não participou da audiência pública aqui quando a promotora doutora Luciana ela foi bem inclusive ela trouxe um inquérito civil que ela tinha mandado ela tinha aberto contra o município para justamente ver o porquê que o município não tinha feito a demanda da parte do câncer de útero quando Parnamirim praticamente zero ou não ultrapassou o limite e o laboratório de primeiro mundo que segundo ela não sei o que estou dizendo e os recursos para o de mamografia os recursos federais inclusive todo mês estavam voltando porque não tinha clínica especializada nem autorizada a fazer esse tipo de serviço mas mesmo assim o município estava pagando com o dinheiro do município que não era obrigação do município então seria interessante que como você não participou aí deve ter passado batido nessa parte mas é interessante que a gente foque isso aí parabenizar a vossa excelência pela atitude desse programa que é excelente estava bem pertinho da gente aqui a gente não conseguiu localizar e foi bem recebido e o município está de parabéns era só isso eu consigo uma paz para o vereador Giovanni eu não participei da audiência pública porque estava discutindo com a comissão o plano municipal de educação mas eu não sei se foi discutido aqui mas quando eu cheguei em casa comentando desse efeito ela me alertou que se não foi discutido eu gostaria de deixar uma sugestão que era disso seguinte e quando os médicos vão analisar os exames aí eu acho que valeria a pena o município a ter de sugestão fazer também um mutirão junto aos médicos porque passa 10 dias para sair o resultado mas sair dos resultados se foram 500 exames já até agora até o dia 12 zero a pauta então nós vamos ter aí nos próximos 10 dias 800 exames prontos então a preocupação que ela levantou que eu acho que é importante é que os médicos também se façam na secretaria de saúde um mutirão para que os médicos também possam fazer a avaliação dos exames porque também não adianta receber o exame e entrar numa fila aí para poder ser atendido então fica aí a sugestão com relação a isso obrigado vereador Giovanni essa que é a diferença os exames os médicos aqui não vai pegar os exames para diagnosticar não ele vem é 10 dias já vem rasteado quem tem problema já vai um exemplo cátia pírito já vem o rasteamento para correr atrás de cátia pírito mas providência não é não vem o exame feito não é o médico aqui você está entendendo mas na hora que chegou quem vai atender na ponta está lá foi encontrado o diagnóstico tem um problema a ginecologista precisa dar um encaminhamento mas essa responsabilidade da secretaria de saúde aí é onde diz o rasteamento é justamente esse e eles estão acompanhando o ministro sim então era só essa celeridade em relação a isso pois é isso assim e é interessante vereador seguinte a cada exame feito a cada exame feito cátia carvalho de lima fez um exame concluiu agora o ministério da saúde sabendo que as 15 horas de hoje cátia carvalho de faria pires fez um exame faria porque eu lembrei agora é outra coisa fez um exame e precisa ser acompanhada então em 10 dias está chegando inclusive aqueles que foram feitos aqui já chegaram já chegaram só dá uma explicação aqui ao vereador pronto e eu não sei e nem ninguém sabe vem no envelope lacrado só o médico aí no envelope vem assim precisa ser acompanhado aí já sabe que aquele tem problema então a secretaria imediatamente procura a pessoa o médico requisitou o exame e volta para ele para dar andamento mas a vereadora cátia você vai esquecer só de dizer que a empresa ela tem um astralogista responsável né então eu entendi aqui a preocupação do vereador geovando enquanto o exame ele está satisfeito ele quer saber dali para frente o que acontece normalmente isso com a mamografia com o exame paparicolau que detecta o câncer de útero né o HPV o que acontece quando recebe o exame volta para o ginecologista para aquele médico que solicitou no caso em tela aqui o ginecologista quando há indícios de câncer aí a central de marcação já marca para hospital a liga que é o hospital que faz todo o acompanhamento dos casos não volta não volta ele já vai para lá e lá ela faz todo o tratamento não ele já ele já vai ser acompanhado pelo mastologista ou para um ginecologista especializado em câncer de útero quando é câncer de útero era só isso conclua é por isso que é chamado de rastreamento né e eles estão acompanhando lá e para encerrar senhor presidente eu quero dizer que o programa é de 50 senhoras de 50 anos a 69 anos mas se tiver com 12 com 3 com 14 anos uma pessoa precisando dos cuidados ou de 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 hereditário ou nódulo comprovado faz um exame também a mesma coisa sem problema nenhum só isso senhor presidente pela primeira vez vossa excelência pediu para um vereador encerrar a tribuna e eu sinto feliz que esse o primeiro vossa excelência já tinha encerrado o seu discurso aí eu abri um porque os vereadores não estavam ali ouvindo aí de repente vossa excelência falou um tema muito interessante aí chamou a atenção dos vereadores mas eu quero dizer que mais uma vez que isso vereador também foi uma iniciativa da câmara municipal de panamirim que a partir do momento que o vereador batista chegou com essa novidade aqui na nossa cidade a câmara deu total apoio e houve realmente uma parceria né que é o que a gente deseja sempre que tem foi tá sendo foi preciso que a câmara municipal de panamirim como o vereador Gil Dazio falou começasse a fazer as ações que da deficiência do do poder público é oitocentas pessoas né que tá aguardando esperando quantas não já morreram né esperando estar o caminhão mas vossa excelência está de parabéns que vereadora que foi a João Pessoa é a Campina Grande a câmara municipal designou e já disse aqui várias vezes o vereador que quiser trazer bons projetos aqui para para o município panamirim esta casa dá total apoio e dizer que mais uma vez aproveitando já que falaram aí do secretário Henrique Costa que ele quando a gente faz uma ação não é para a câmara municipal de panamirim essa ação é para a população que deixar inclusive eu não fiquei nem chateado com a diretora do posto de saúde lá porque ela tá seguindo ordens recebeu ordens e não deixou que a gente participasse mas mais uma vez a parabenizar o presidente senhor Zacarias que prontamente se prontificou de abrir as portas da associação lá do jockey club que viu que não é não tinha nada demais não eu quero só dizer uma coisa não estão fazendo mal a mim é uma falta de respeito com 18 vereadores a a prefeitura não não colocar não participar com os secretários porque na verdade os secretários eles são servidores sim da população ali não está fazendo nada para o vereador Ricardo Gugel para o vereador Elienay vereador Paulo ali é uma ação da população o governo do estado foi parceiro é parceiro eu não sei por qual motivo a prefeitura não tem é para os senhores verem o respeito que esse secretário tem com todos os senhores então nós devemos ficar muito atento que inclusive vereador Gervani quem é blogueiro sabe disso está aí rodando aí no bocado de blog que vai sair cinco secretários candidatos a vereador com o poder que tem que vai tomar uma vaga de um dos senhores aqui na Câmara Municipal de Panamirim não é de eu me preocupo eu me preocupo sim com o poder legislativo viu vereador Valério pode ser até de vossa excelência pode ser de qualquer um que estão querendo porque essas pessoas estão com esse poder eu só fico a minha atenção não 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 significa que sei que vossa excelência já mostrou que é bom mesmo não precisa provar mais para ninguém mas eu quero chamar a atenção dos vereadores que tomem cuidado porque cinco secretários candidato a vereador está aí não sou eu que estou dizendo quem é blogueiro aí sabe que é verdade então são cinco vagas que irão tirar daqui dos senhores que que no momento que precisa dizem não está certo estão fazendo a sua própria plataforma política então quero dizer também aos vereadores que já está sendo concluída o levantamento da audiência pública que houve lá no bairro Jockey Club que nós iremos oficializar esse documento que será assinado pelos 18 vereadores não é do vereador Ricardo Gugel presidente da Câmara e sim da Câmara do Poder Legislativo que vai encaminhar o prefeito para mandar esses ditos secretários que né os pré-candidatos aí que tomem conta dos bairros de Parnamirim que como para não acontecer como a esse uma moda né do carro o amigo do peito para que é preciso para a gente não ter que fazer votação porque a partir do momento tanto é já que não quer haver essa parceria com a Câmara eu entrei com uma requerimento aqui na Câmara uma indicação pedindo ao prefeito que faça essas audiências públicas essas ações de cidadania na verdade em toda Parnamirim não precisa esperar que a Câmara vá o o legislativo ele é para legislar ele está fazendo o trabalho do executivo então eu entrei com essa indicação na Câmara que o prefeito aproveite esse grande sucesso que está sendo como está sendo o amigo do peito também se estenda em toda Parnamirim porque a população está carente fazia três anos e meio que uma pessoa não tirava um documento de identidade no município de Parnamirim porque a central do cidadão estava fechada três anos quatro anos que a a cidade de Parnamirim não tirava uma carteira de trabalho na central porque também não tinha só funcionava o Detran então nós estamos fazendo tudo isso em prol da população precisa desses secretários entenderem secretário Lagatixa então eu acho que eles não estão fazendo nenhum mal a mim nem a Câmara a Câmara estão com desrespeito e estão fazendo sim mal a população do Parnamirim como não é uma terra deliberada ou por encerra da sessão que eu voto outra manhã para o horário regimental eu queria comunicar aos vereadores a audiência pública da LDO que será realizada eu queria por aqui eu queria aproveitar vossa excelência antes de vossa excelência marcar a audiência eu queria sentar com vossa excelência o vereador Geovano e o vereador Batista em particular a respeito da LDO mas a audiência eu tenho que fazer quinta-feira está marcada a audiência pública para em quinta bem quarta ou quinta-feira quarta-feira 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 pela manhã eu gostaria também depois de uma reunião entre nós quatro três quarta-feira Obrigado.